Olá crianças, a paz do Senhor! Senhor, sejam bem-vindos a mais uma aula da EBD Juniores de 9 a 10 anos e hoje a nossa lição é a lição 5 que fala assim Apenas 300? Hum, esse assunto você deve lembrar qual história nós iremos falar, não é verdade? Mas antes de tudo, vamos iniciar orando, falando com nosso Deus. Então fecha os teus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus Poderoso, Deus Fiel, Deus Soberano, somos gratos a Ti, Senhor, por mais essa aula, Senhor Que venha ser bênção, Senhor, na vida das crianças, que elas possam compreender, Pai, e entender a Tua Palavra, Senhor Pai, somos gratos a Ti, Pai, porque Tu és aquele que cuida de cada um de nós, aquele que tem estado ao nosso lado todos os dias, Senhor Eu te peço, Senhor, que essa aula, Pai, possa chegar até o coração de nossas crianças Venha nos usar, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos e abençoa cada lar de cada criança, Senhor É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém Amém, crianças Para essa aula, né, esteja lá com a Bíblia, com a Palavra de Deus A minha já está aqui, a Palavra de Deus Tenha também em mãos um caderninho de anotação, caneta pra você colocar aí os pontos importantes da lição Eu quero fazer uma pergunta pra vocês, crianças Vocês já ficaram confusos, sem saber o que fazer, em uma situação? Vamos pensar uma situação Vamos pensar que você, lá na escola, você tem um time de futebol Lá, que desce pras quadras, nas aulas de educação física e joga ali futebol Mas você, você não gosta muito de jogar futebol Você fica sempre de canto ali, você fala assim, você pensa Poxa, eu não tenho habilidade pra jogar futebol, né Ah, eu não sei, não acho que eu tenho força suficiente pra ficar fazendo gol Ou uma mira ali pra jogar ali no gol Eu não acho que eu nasci pra jogar futebol Mas você precisa estar naquele time, porque o professor colocou você nesse time de futebol Daí, numa aula lá de educação física O professor fala assim Aluno, na próxima aula, você que vai ser o atacante desse time de futebol Daí você fica preocupado, desesperado e pensa assim Poxa, é eu que vou ter que ficar fazendo os gols, atacar Mas eu não tô preparado Aí, daí começa a dar aquele medo em você Então hoje nós vamos aprender uma história que vai falar Mais ou menos uma situação como essa Que uma pessoa que ficou com medo Diante de uma situação Mas ele venceu E você vai saber essa história O nosso versículo de memorização Fala assim, crianças Será que para o Senhor Há alguma coisa impossível? Gênesis 18, 14a Vamos falar de novo? Será que para o Senhor Há alguma coisa impossível? Você já parou pra pensar nisso? Será que para o nosso Deus Diante de alguma situação Não importa qual for Será que para Deus ele vai falar assim Não, isso eu não vou mexer Isso é impossível fazer Não, claro que não O nosso Deus ele é poderoso Ele pode e faz todas as coisas A gente só precisa entender Que Deus ele faz o impossível Quando ele tem um propósito para aquilo Na nossa vida Daí ele faz o impossível Quando ele sabe que aquilo que ele for fazer Vai glorificar o nome dele Que aquilo que for fazer Tem ali algo Um propósito de Deus bem maior Daí ele faz Conforme a sua vontade E conforme a sua soberania Porque ele sabe todas as coisas Explorando as escrituras A nossa lição bíblica, criança Se encontra em Juízes capítulo 7 É uma história que fala sobre Gideão E os trezentos Que vencem os midianitas É uma história muito linda Mas antes vamos entender Quem foi Gideão? A Bíblia fala que Gideão Ele veio de uma família Que era a menor da tribo de Manassés E ele não se sentia uma pessoa em destaque Uma pessoa corajosa Ele se sentia muito pequeno Ele tinha poucas posses Mas Deus o escolheu O escolheu porque tinha um propósito na sua vida E ele foi um dos juízes de Israel Na Bíblia tem aquelas fases dos reis Que determinavam ali Que julgavam o povo E agora está na fase do juiz E o que é juiz? Juiz era um homem que julgava o problema do povo E tomava as decisões E além disso Esse juiz Ele era comandante do exército Então Gideão Ele foi chamado por Deus Para ser o juiz E era também comandante do exército Então ele se sentia muito pequeno Então em muitas situações ali Como juiz Ele se sentia incapaz Ele não se sentia corajoso Ele tinha medo E eles estavam vivendo ali O povo de Israel Uma perseguição Dos midianitas Os midianitas Ele era um povo Que eles tinham muitas e muitas pessoas ali Com eles A Bíblia fala que os midianitas Eles eram como gafanhotos Como areia de uma praia De tantas pessoas De tantos soldados Que tinha o povo midianita E durante sete anos O povo de Israel Eles eram perseguidos pelos midianitas Os midianitas roubavam as suas comidas Atacavam as suas casas E muito dos povos de Israel Eles se escondiam em cavernas Com medo do povo midianita Até porque Eles tinham muito mais pessoas e soldados Que o povo de Israel E além disso Eles tinham arqueiros bem treinados E eles tinham o costume De caminhar ali pelo deserto Num lombo de um camelo Então eles tinham muitos e muitos e muitos camelos E claro Não dava nem para comparar O povo de Israel A quantidade Com a quantidade de pessoas Que tinham lá Com os midianitas Então O povo de Israel Eles se acamparam Ali próximo à fonte de Arod E o povo israelita Eles estavam ali próximo Num vale Ao lado do norte Perto do monte de Moré E ali Eles conseguiam O povo de Israel Observar ali de longe Longe Os povos midianitas Ali E ver aquela grandiosidade De pessoas E o povo de Israel Eles eram um povo Que tinham 32 mil soldados É bastante Imagina o povo midianita Então Mas ele era considerado Comparando com o povo midianita Um povo pequeno Tinha poucos soldados 32 mil soldados E Um dia Nosso Senhor Nosso Deus Ele falou com Gideão E falou assim Gideão Nós vamos vencer O povo midianita E você vai ser A pessoa que eu vou usar Para isso E claro Ele temeu Porque ele sabia A quantidade de pessoas Que ele tinha No seu exército E comparando com o povo midianita Ele estremeceu E ficou com medo Diante daquela situação E Deus disse assim Para Gideão Falou assim Vocês tem muita gente E É muita gente Para combater Daí Pensou assim Mas como muita gente A gente tem poucas pessoas Mas ele ouviu a voz de Deus Então ele falou assim Ele reuniu Todo o seu exército E falou assim Deus me disse Que tem muita gente aqui Para combater ali Os midianitas Eu Ele disse Para quem Quem tiver Com medo Sem coragem Pode voltar para casa Então Quando ele terminou O discurso Sabe quantas pessoas Voltaram para casa? 22 mil pessoas Então Pela matemática 32 menos 22 mil Sobraram 10 mil soldados E sabe crianças Deus disse ainda mais Sabe o que ele disse Ainda tem gente demais Daí Gideão falou Como tem gente demais Temos 10 mil soldados Mas ele Confiava em Deus Ele sabia que Deus Estava no controle De tudo Então Deus Falou Para Gideão Que levasse Esses 10 mil soldados Em frente Em frente De águas Em frente ao mar E lá Ele ia Separar Esses Alguns soldados Então Deus falou assim Leve todos Até as águas Ali separarei Os que irão Com você Para esta guerra Então Sabe o que Deus propôs? Falou assim Todos Dos que lamberem A água Com a língua Como fazem Os cachorros Devem ser Separados Daqueles que Ajoelharem Para beber Então Todos ali Tiveram que tomar Água E aqueles Que Levaram com as mãos A água E lamberam Sabe quantos foram? 300 soldados E esses que foram escolhidos Para irem à luta Com os midianitas Contra os midianitas Então Deus disse a Gideon É com esses 300 Que vocês vão vencer Os midianitas E claro Gideon se estremeceu Ali Ele se sentia incapaz Ele achava que tinha Poucos homens 300 homens E ele ficou um pouco Sem coragem Para encorajar Aqueles 300 Para ir contra ali Há muitos Há milhares Ali Dos soldados Midianitas Eu acredito que qualquer um Ficaria com medo Eu ficaria Você não ficaria Crianças? Mas Deus Ele é muito bom Ele conhece O nosso coração Conhece o seu coração Conheceu o coração De Gideon Sabia o que ele pensava Sobre isso E Deus falou com Gideon E naquela noite Crianças Deus disse assim A Gideon Levanta-se E ataque O acampamento Dos midianitas Mas se tiver medo Olha Deus Porque Deus conhecia O coração dele Sabia que ele estava com medo Desça até o acampamento deles Você e seu ajudante Purá Para ouvir o que eles estão dizendo Então Gideon e Purá Desceram ali Tomando cuidado Claro No acampamento inimigo E ouviu Uma conversa De dois amigos Um amigo Estava contando Um sonho Para outro Então Estava falando assim Aí eu sonhei Que um pão De cevada Rolou Dentro do nosso Acampamento Veio Bateu Numa barraca E caiu E virou No avesso E ficou Todo estendido No chão Todas as barracas Daí O outro amigo Falou assim Ah Então Quer dizer Que Deus Vai conceder Vitória Para Gideon E O povo de Israel Sobre nós Eles serão Vitoriosos E por que Que eles interpretaram Um pão de cevada O que quer dizer isso Sabe Crianças Pão de cevada 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 Ele é uma planta Que É uma planta Que se faz farinha Para o alimento De homens E de animais Então Mas esse grão De cevada Ele tinha metade Do valor de trigo O trigo Era algo mais Vamos dizer assim Era melhor E ele tinha Um valor Metade Do valor de trigo Ele era um grão Inferior Ao trigo Então O povo Midianita Quando falou Que um pão De cevada Estava rolando E foram até o acampamento Esse pão de cevada Para eles Era o povo De Israel Porque o povo De Israel Para eles Era um povo Inferior Então Eles associaram Que aquele sonho Era a derrota De eles Então Quando Gideão Ele ouviu Esse sonho Ele tinha Certeza Que Deus Ele ia Dar vitória Para eles Para o povo De Israel E Até porque Deus que avisou Para ele Descer lá E ouvir O que o povo De midianitas Estavam falando Então Estavam falando Na derrota Deles Então Gideão Se ajoelhou E adorou A Deus E voltou Para o acampamento Correndo E falou Assim Para o povo Do exército Levante-se O senhor Entregou O exército De midianitas Nas mãos De vocês Então Gideão Pegou Aqueles Trezentos Soldados Ele Dividiu Em três Grupos Cada um Tinha Em sua mão Uma corneta De chifre E um Jarro Com uma Tocha Dentro Só isso Imagine Cadê a espada Hum Não tinha Só isso E quando E orientou Olha Estamos em três grupos Cada um Com cem Quando o meu grupo Tocarmos as cornetas Vocês também Vão tocar E vão gritar Pelo senhor E por Gideão Foi a orientação Que eles tiveram Então eles ouviram a orientação E um pouco Antes da meia noite Na hora ali De que os guardas Dos midianitas Estavam trocando Os homens Noturnos Soldados Então eles se aproximaram Lá do acampamento Dos midianitas Chegando lá Eles esperaram O sinal De Gideão De Gideão Conforme a orientação E quando eles Os trezentos Ouviram Lá Gideão Grupo de Gideão Tocando a Corneta Olha o barulho da Corneta Então Todo grupo Ali Os trezentos Cada um No seu posto Também Tocaram As cornetas Quebraram Jarros Uma mão Na mão esquerda Ficou com a tocha Na outra mão Direita Ficou com a Corneta E todos Disseram Em uma Só Voz Uma espada Pelo Senhor E por Gideão E ficaram Fazendo isso Tocando Corneta E com as Tochas E os Soldados Midianitas Ficaram Apavorados Ali Com aquela Situação Eles tinham Impressão Ali que estavam Sendo atacados Por muitos E muitos E muitos Soldados Eles começaram Perdidos Atacar Uns com os Outros Entre eles Com as espadas Outros Fugiram E Com isso O povo Midianitas Foram Vencidos Todos Foram Completamente Derrotados Para a glória Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo E sabe por que Crianças? Tia Só foi Trezentos Sim Só Trezentos Mas Eles tinham Do lado Deles Um Deus Todo Poderoso O Senhor Dos Senhores O Rei Dos Reis Aquele que Pode Todas as Coisas Estava Do lado Deles Que é o Meu Deus Que é o Seu Deus Que foi Ali o Deus de Gideão Então Então eles Venceram Os Midianitas Mesmo Se sentindo Fracos Porque eles Estavam com Trezentos Soldados Diante de tantos Soldados Que os Midianitas Tinham Mas Estavam Mas estava Do lado Deles Alguém Poderoso E por isso Que eles Venceram É assim Que Deus Faz Crianças E o que Nós podemos Aprender Com essa História Crianças Que Diante de Qualquer Situação Que nós Tivemos Vivendo Mesmo Que Você fala Assim Poxa Para mim É impossível Isso acontecer Você pode Até pensar Isso É impossível Acontecer Isso na Minha Vida Como que Eu vou Conquistar Isso Como que Eu vou Fazer Isso Mas Para o Nosso Deus Tudo É Possível Se você Como você Pensar Em algo Dessa Forma Você Correr Pedir A orientação De Deus Porque Gideão Ele tinha Medo Às Vezes Mas Ele Clamava A Deus E Deus Ele ouvia A oração De Gideão E Deus Ouve a sua Oração Também Então Você pode Pedir Orientação Para Deus E ele Vai Fazer Conforme A sua Vontade Claro A vontade De Deus Ele vai Fazer Do impossível O possível E ele Nos dá Força Necessária Para vencer Gideão Se sentia Fraco Achava Que não Tinha Coragem Que não Era capaz E Deus Foi Falando Para ele Não Você vai Conseguir Olha lá A conversa Que o povo Midianita Está tendo Que vai vencer Então Deus Foi encorajando Ele E Deus Quer encorajar Você também Amém Crianças Então Que Deus Possa Te dar Força Dá o primeiro Passo Como Gideão Ouve a voz De Deus Converse Com ele E você Conseguirá A força E coragem Para você Prosseguir Amém Crianças Então Vamos Fechar Os nossos Olhos Fazer Uma oração A Deus E que Essa palavra Fica No seu Coração Nunca Fala Que você Ai Tia Não vou Conseguir Não Você pode Até pensar Ai senhor Eu sou Fraco Não tenho Forças Mas tu És o meu Deus O senhor Pode me Dar forças Me Dar Coragem E se o senhor Tiver Comigo Eu vou Vencer É assim Que você Tem que Pensar Tá bom Então Vamos orar Senhor Meu Deus Meu Pai Somos gratos A ti Senhor Por essa aula Pai Que o senhor Nos tem Senhor Nos dado Eu creio Pai Que essa aula Vai falar Nos corações De nossas Crianças Senhor Aquela criança Que talvez Se sinta Fraca Incapaz Sem coragem Senhor Diante das Situações Da vida O senhor Sabe Pai Conhece Os medos De cada um Pai Mas tu és Aquele Também Que nos dá Força Que tira Todo o medo Que nos dá Coragem Senhor Para enfrentar Todas as situações Das nossas vidas Senhor Que as nossas Crianças Senhor Possa ter Essa experiência Contigo Uma experiência Senhor Que tu Estás Do lado Delas Senhor E que contigo Elas podem Todas as coisas E o seu nome Possa ser glorificado Senhor Como foi glorificado Senhor Na vida de Gideão E de todo o povo De Israel Pai Nós te pedimos Senhor Te agradecemos Por tudo Senhor E sem ti Pai Nada podemos Fazer Em nome de Jesus Nós te pedimos E te agradecemos Em nome de Jesus Amém Amém Crianças Então um beijo Da tia Lilian E até a nossa Próxima aula Tchau Crianças Tchau 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 Tchau